No Vasco tem, o Vasco tem um fenômeno diferente, acho, de novo, bolha, igual o termo que você usou, olhando daqui. Porque o Vasco ainda não aguenta mais a política do clube. Eu tenho a opinião nossa aqui, até conversando com o Rivaz aqui, com o Flamenguista, eu acho que o Vasco é o clube brasileiro mais subvalorizado, é o que mais está longe do seu potencial. É inconcebível um clube do tamanho do Vasco. Cara, onde o Vasco vai é para tudo. O Vasco vai jogar quinta-feira agora com o Guarani lá em Manaus, os ingressos todos vendidos. Juninho vai, hein? Juninho vai. Maluco. Ele foi agora, Minas, o Vasco, o jogo com a Tombense, estádio lotou. O Vasco, ano passado, Série B, Maranhão, aonde ia para tudo. É uma torcida nacional. Quinta-feira do Brasil, segunda das pesquisas, a gente não acredita, a gente acha que a gente é terceira, porque a gente vê alguns... Por exemplo, o Corinthians tem uma torcida muito maciça na capital de São Paulo. Mas você vai para o Norton Nordeste, você vê os clubes do Rio têm muito mais atuância lá do que os próprios clubes paulistas. Enfim, isso é um outro papo. Então, o Vasco ainda sabe que assim que o Flamengo fez recentemente, nós teríamos condições de fazer com as nossas próprias pernas, que era passar alguns aninhos sufocados ali pagando a dívida e depois, com o passar do tempo, voltar a investir no futebol, porque o potencial do Vasco é absurdo. A gente vê o plano de sócio-torcedor virou o top 5 do mundo, inclusive fui eu que puxei a campanha na época. A gente teve o CT do Vasco que foi construído com o dinheiro do torcedor através de crowdfunding. A gente teve recentemente agora a própria estátua do Roberto Dinamite, a torcida do Vasco faz movimentos assim bizarros a todo momento. E fenômenos de mídia também, que a gente tem aí o Luva de Pedreiro, o Carlos e o Miro é um atrás do outro, o Whindersson Nunes. Então, o Vasco tem toda essa força. A gente teria condição de caminhar sozinho. Sendo que o Vasco ainda chegou num momento que, cara, a gente não aguenta mais vocês. Porque independente do bonequinho que vai sentar na cadeira, o cara que perdeu, ele vai punhetar os três anos de mandato do cara. E ele era um cara que agora está na cadeira, mas já esteve lá atrás. E você vê que o Vasco chegou num momento que nem uma eleição a gente consegue fazer. Todas as eleições do Vasco vai parar na justiça. É um cabaré desgraçado aquilo lá. Então, o Vasco ainda num primeiro momento, todo torcedor quando vê a possibilidade de um dono, pô, vai ter dinheiro, vai contratar jogador. Mas pro Vasco ainda, especialmente, o grande plus, te diria até que pau a pau do investimento é se livrar da política do Vasco. Eles vão estar lá agora no clube associativo. Eu quero ver o Nego brigar pra cuidar de piscina, de esportes menores. A guerra fica ali em torno do futebol. Então, o Vasco ainda tem um pouco desse sentimento. Então, num primeiro momento, o torcedor, principalmente o pessoal mais antigo, pô, que merda é essa? Meu clube agora vai ser de um maluco americano lá, tá doido? Você até falou do, pô, o Bahia é o time, o Bahia é da torcida. Como é que agora vai ter um dono? Então, teve uma galera que teve um pouco dessa resistência. E o contraponto que eu faço disso é, cara, eu tenho certeza que o torcedor do Paris Saint-Germain, ele não se sente menos torcedor do clube hoje, depois da chegada da Catar. Ou o próprio City, que a gente tá citando aqui, o cara que torcia pro City antes, ele não, ah, agora tem um dono, eu vou ser menos torcedor, eu vou largar de mão. No fundo, no fundo, ô Barbasso, a gente tem esse orgulho da instituição, o Vasco aí não tem muita questão de engajamento, São Januário foi construído com os torcedores. Sim. Inclusive, você conhece a história de como foi feito o estádio? Não profundamente, mas sei, que foram torcedores, né, operários, né? Então, mas surgiu de uma discriminação, e o Vasco foi um clube que lutou contra o racismo. A gente ganha... Inclusive, aquele cântico é um dos melhores do Brasil, que é torcedor do Vasco. A gente, na época, ganhou a Série B do Carioca, quando chegamos pra jogar a elite, a gente falou, ah, não, você não pode jogar, você não tem estádio. E a gente, ah, a gente tem estádio, não. Então, o Vasco aí não se mobilizou pra construir São Januário, que, na época, foi o maior estádio da América Latina. O primeiro com iluminação própria, e chegou, pô, as leis trabalhistas foram proclamadas em São Januário. Getúlio Vargas, então é um estádio histórico. Então, o Vasco aí não tem muito disso. Pô, eu construí aquilo lá e agora vai ter um dono? Então, tinha um pouco disso. Mas, nesse cenário todo de, cara, a gente não aguenta mais, voltar contra rebaixamento, cair, caímos quatro vezes, e ficar nessa situação. Então, o Vasco aí não está muito nessa vibe hoje. Então, mudou bastante. Ainda tem uma outra resistência. Mas, sobre o City, eu vou voltar no ponto do City, o Vasco teve consulta do Grupo City. E o Vasco rejeitou a proposta do City. Porque, pelo menos o que foi passado, que a diretoria externou pra fora, foi que, na visão deles, o Vasco seria um clube satélite. É um, dois. Como você falou, o New York agora ganhou o título. Mas, é um clube inferior dentro do guarda-chuva ali do que eles têm como o grande chamares deles, o Manchester City. Já a 777 colocaria o Vasco como seu principal clube. Então, isso foi uma grande diferença. Eu falei, ah, eu estou vindo pra ser o time top. No Sevilla, que você citou, eles são minoritários. Eles têm um percentual, se eu não me engano, é 10 ou é 14%. O Genoa, não. Eles são majoritários, foi até rebaixado ontem. E eles compraram mais dois clubes agora. Eles compraram o Red Star, que era a terceira divisão de Paris, da França, que é o primo pobre do Paris Saint-Germain. E compraram também o histórico, o estandar de liais da Bélgica. Foram duas aquisições recentes dele agora. Então, isso fez uma diferença. Até que ponto você está mergulhado nessa questão da ideia do City? Porque o grande medo aqui era a base do Vasco revelar jogador pra dar com o pau, a gente virar um satélitão, os caras pegam os moleques aqui e levam pra fora e investem em futebol, que é bom ou nada. Cara, primeiro que assim, esse ponto que você falou de como funciona o esgotamento do torcedor em relação à política do Vasco, eu acho que é muito importante. Porque na nossa vida, qualquer decisão tomada na base do desespero, e o que é desespero, você não aguenta mais determinada coisa, pode se tornar uma decisão precipitada. E pode fazer com que determinadas coisas sejam aprovadas sem necessariamente agradarem ou gerarem um merecimento pra que se pegue uma equipe tradicional como o Vasco ou como o Bahia e aceite qualquer coisa. Não é o caso. A gente está vendo que o investimento é forte. Eles já fizeram um aporte inicial pra poder quitar dívidas e aquilo. No Bahia também vai ter, de maneira dividida, uma parte em julho, outra parte com acesso, outra parte ao longo dos próximos anos. Eles pensam em projetos também de estrutura. O Bahia hoje tem o CT Varich Macedo, que é enorme, fica em Dias Dávila. E tem o Fazendão, que também pode ser utilizado ou como barganha, ou pra poder se criar uma estrutura um pouco mais robusta, pra base. Quem sabe eles pensam em coisas diferentes. Mas o fato é que o desespero não pode ser o principal ponto pra gente tomar as nossas decisões. Todo mundo está empolgado com o Grupo City no Bahia. Assim como eu acredito que muita gente está empolgada com a 777 no Vasco. Mas a gente tem que ler as cláusulas. É. A gente tem que ver o que vai acontecer. A gente tem que ver, isso não vai acontecer, mudando de identidade, mas tem que ver se não tem nenhum pontinho lá que pode gerar qualquer tipo de brecha. Porque o torcedor do Bahia é tradicionalista, é vanguardista, ele não quer que mude a imagem, pelo menos a parte majoritária, pelo menos a parte que a gente vê nas redes sociais. Então o desespero não pode moldar as nossas decisões, mas ele pode ser um motivador pra gente se aprofundar. E isso daí eu acho extremamente viável. E eu tenho visto essa realidade no torcedor do Bahia, e isso tem sido muito bom pra todo mundo, porque facilita o processo. Quando chegar a proposta, todo mundo já vai entender o que o Grupo City fez na Austrália, o que fez nos Estados Unidos, o que fez na Inglaterra. Vai entender que o Rirona é parte do Grupo City, parte do irmão de Guardiola, Pere Guardiola. Vai entender como as coisas estão funcionando. Então eu acho que o desespero serve mais pra poder gerar conhecimento, curiosidade, fazer você se sentir intrigado, e buscar algo diferente, buscar mais, se aprofundar, e não pra moldar a nossa decisão. Não tem detalhes de valores, de percentual da proposta do Grupo City? Olha, tava repercutindo, eu recebi a informação inicial que existia um valor... Que outra, Marvás? Quero, por favor. Existia um valor destinado para a venda da SAF, e isso não limitaria o investimento do Grupo no Bahia. Ou seja, 650 milhões de reais, inicialmente, pra adquirir a SAF, o Bahia, Esporte Clube Bahia, Sociedade Anônima do Futebol, como aparece lá no site da CBF. E depois eles iriam colocar mais dinheiro pra poder focar em outras questões que não estão diretamente relacionadas ao futebol, mas que reverberam no futebol. Como esse de estrutura. A Fonte Nova tá próxima de acabar a sua parceria público-privada. Vai abrir uma brecha, ou pra administração, ou pra aquisição. Quem sabe eles pensam nisso. Não sabemos. Então era essa a informação inicial. 650 milhões de reais. Seriam 50 milhões de reais pra esse mês de julho, onde abre a janela, e algumas movimentações já devem ser feitas. Depois, com o acesso, mais 150 milhões, e o resto pra ser dividido ao longo de 2023 e 2024 dos próximos anos. E aí, de acordo com a necessidade, eles iam avaliando o quanto mais eles iam inserir. Mas a intenção, como eles fizeram no New York, no Manchester City, e em outras equipes, é tornar o Bahia autossustentável. E o que é isso? Fazer com que o Bahia se torne um clube formador, exportador. Fazer com que o Bahia invista em atletas mais jovens, pra não só esperar o retorno técnico, mas também financeiro. E isso gera um respaldo maior dentro do mercado, europeu principalmente, que é quem busca mais aqui, paga mais aqui também, e fazer com que a gente possa adquirir mais renda, aumentar a receita, aumentar a relevância, contratar num patamar mais alto, e fazer as coisas irem progredindo pouco a pouco, tornando a equipe, aos poucos, autossustentável. E saiu uma informação recente, até do portal gol.com, de 111 libras esterlinas, se eu não estou enganado, que seria de cerca de 700 milhões de reais. Então, não existe uma exatidão ainda em relação ao valor, mas gira em torno disso.